O primeiro eu tenho que atender de qualquer forma. Caraca, tem essa parada, né? Eu comecei a gravar aqui a nossa conversa. Claro, claro. Mesmo esquema que eu faço com o Leandrão pra gravar o radio, a gente usa o Skype aqui também. Eu apareço aqui pra fazer paíso. Tá bom. E como é que foi o tempo lá no Brasil? Dá uma carregada? Dá uma, tipo, um charger? Ah, no fundo eu fiquei lá o ano inteiro, né? Entre o início da pandemia. Porque faz exatamente um ano. Porque foi por volta do dia 14, 15 de março que eu voltei. Do ano passado. Justo quando eu estava aqui, aí começou aquela loucura de que lockdown, de que vírus, toda aquela incerteza, né? E eu voltei no ano passado. E depois quando eu queria voltar pra cá de novo no meio do ano. Na época a equipe falou, não, a gente não sabe, estava com medo. Foi ali em julho, agosto. E eu acabei não voltando. Fiquei lá o ano inteiro, não competi. Então, deu pra mais que carregar as baterias, voltar com vontade. Claro que agora, com esse ano do corona, tá difícil tudo que é mobilidade, né? Porque as restrições estão bem, bem severas. Não sei nem como tá aí na Alemanha. Tá tudo fechado. Todo mundo trabalhando de home office, escolas fechadas. Começou vacinação, mas acho bem lento. Eu vejo com as notícias do Brasil de que lá teve toda essa confusão, mas já tem gente se vacinando aqui. Vai parecer que ia andar rápido, mas... É, aqui na Espanha também a coisa tá meio engatinhando ainda, não arrancou. Mas eu acho que vai melhorar, cara. Porque você pega... Tem uma questão de supply and demand, que tá um pouco atrasada. Mas você vê que cada vez mais estão saindo novas vacinas. Mas eu tava falando outro dia, quando eu era criança, a gente tomava vacina de gripe. Ninguém perguntava a marca da vacina, sacou? Vacina de sarampo, de gripe. A marca da vacina? É vacina. Que vacina é que? Primeiro de tudo, cara, muito obrigado. E te agradecer já de antemão também de poder compartilhar o conteúdo que vocês produzem lá no Gregaro Radio. Também lá no meu singelo blog. Blogly. Vai que beleza. Cara, eu que agradeço, Juninho. E pra nós é uma honra. Que legal, cara. Eu também agradeço. Fiquei muito feliz de a gente poder fazer essa parceria lá e tentar, no final, divulgar o ciclismo pro máximo de gente que a gente conseguir, de alguma maneira, contaminar essa contaminação. Esse é o objetivo de fundir esse vírus. Uma consulta, na verdade, com o Bittar, perguntando a ele qual foi o último profissional brasileiro presente no circuito. Ele lembrou de você ano passado, mas eu falei... Não, não. Sem ser o Nico. Eu não falei pra ele que eu ia falar com você nessa hora. É o Andreato. Aí ele falou... 2016, Adriato ou Murilo Ficha? Murilo Ficha, com certeza, 2016. E ele acha que o Andreato foi um pouquinho depois. O Andreato foi 17, se não me falha o memória também. E eu passei pró como estagiário a partir de agosto de 2017 com a Israel, Cycling Academy, e depois, a partir de 2018, com a Burgos. E você começando numa equipe nova também, né, Nico? Uma equipe que eu tava pesquisando sobre um dos fundadores é o Mitri, né, que é um ciclista ainda, da Nova Zelândia. Muito novo, né? E abriu uma equipe. Eu achei, eu falei, caramba, é um empreendedor mesmo. Um projeto muito legal, cara. E vi que tem um diretor esportivo como o Mário Manzoni, né, que ele já foi até ex-atleta italiano. Sim. Ganhador de etapa do Giro, do Tour da Romandia e do Terreno Adriático de 94, por exemplo. É, quando eu nasci. E como é que tá a sua expectativa pra essa equipe? Como é que tá a sua volta pra Europa? Como é que... Me conta um pouco sobre esse momento aí novo, de alguma maneira, né? Ah, certamente, cara. A expectativa é muito grande, o ânimo, assim, é enorme. Porque, justamente, é uma equipe que tá surgindo, como você bem falou, o Mitri, ele é neozelandês, da Nova Zelândia. E é um menino super novo, tem 21 pra 22 anos. Nós somos companheiros de equipe na Burgos durante dois anos e formamos amizade. E, no final do ano passado, justamente com, vamos dizer, a crise financeira e do ciclismo oriunda do Covid, de muitas equipes desaparecendo, tanto eu, como ele e alguns outros atletas nos encontrávamos na mesma situação. E ele decidiu, então, com o apoio de bons contatos que ele tem na Nova Zelândia e da família, empreender e falar, escuta, ao invés da gente ficar buscando equipe e distribuindo currículo, por que a gente não faz o nosso projeto? Falei, ué, eu acho fantástico. Vamos que vamos, conte comigo. E assim surgiu o projeto da Global Six. Tá começando, surgiu isso, isso é mais ou menos 15 de dezembro que a gente começou a falar. Então, tudo um pouco atrasado, papel, seguro e tal. Então, as coisas estão caminhando ainda, né? Então, tudo, ainda mais nessas incertezas de corona e isso, então as coisas estão atrasadas. E a perspectiva é muito legal, cara, porque é um projeto novo que está saindo do zero, crescendo. E, por exemplo, para todos nós é uma nova oportunidade de agarrar algo com as próprias mãos e ver até onde isso pode chegar. Que legal, cara. Que desejo sucesso absoluto, essa bela empreitada. A gente começa em Conte, em Continental. Continental, é. Seria a terceira divisão. E se tudo for bem, talvez para o ano que vem, a ideia seria subir para a Pro Continental. Um projeto semelhante que foi lançado essa semana, você provavelmente deve ter visto, foi da Swift, né? Swift Carbon Pro. Inclusive, que era a base da equipe de Ribeirão, né? Ciclistas que eram a base de Ribeirão, né? Então, conheço bem, acompanhei bem, estava com... Tenho falado com Dona Bela, tenho falado com o João, com o Indinho, com o próprio Andriato, porque são amigos. E ter visto essa notícia, justo agora que eu estava chegando de viagem do Brasil aqui, pô, foi uma alegria enorme. Porque para o ciclismo brasileiro é muito importante essa continuidade, né? E eu fiquei, vi as fotos, achei que o projeto, pelo menos, tem um... Está começando com uma boa base, assim, de investimento, de equipamento, né? No final, isso também faz diferença, né? Não sei os detalhes, para te dizer, mas eu falei com o João, por exemplo, que é um parceiro de treino, e a gente treina muito junto ali no Brasil, ele é de Ribeirão também, e ele estava muito animado, muito feliz, eu fiquei muito feliz por eles. Acho que isso pode contribuir, sem dúvida, a longo prazo, para o desenvolvimento do ciclismo profissional no Brasil, não? Acho que pode ser interessante. Então, há muitos anos, já era a base do Botafogo, né? Que é o clube de Ribeirão Preto de futebol. Botafogo Futebol Clube. O Botafogo de São Paulo, né? Mas é difícil. Você acha que falta o que falta no Brasil para... Para essa rota conseguir girar, né? Nós tivemos uma discussão, inclusive um programa especial sobre isso no Gregário Cycling. Ótimo programa, inclusive. E é um assunto que dá, rapaz, dá horas de pedal e cafezinho ali, pão de queijo, para discutir. Eu acho que é um ciclo vicioso que a gente entrou, onde não temos provas. Ao não termos provas, a gente não tem perspectiva de novos atletas surgirem e se desenvolverem. Sem atletas e sem provas, não tem por que existir equipes. Porque a equipe não consegue dar um retorno de imagem aos patrocinadores e investidores do projeto. Sem equipes, você não tem novos atletas com a perspectiva de entrar. Porque ele fala, meu, eu vou fazer o quê? Vou comer pneu? Não tem jeito. Preciso colocar comida na mesa, vou ter que trabalhar em outra coisa. Se não tem equipe, não tem atleta, o cara da prova fala, meu, por que eu vou fazer uma prova para o profissional? E a coisa, esse ciclo se retroalimenta, né? O que é o lado negativo. Como quebrar esse ciclo? É uma boa pergunta. Eu acho que começa pela base do ciclismo, investimento, mudar a mentalidade dos meninos novos no Brasil, mostrar que aquele ciclismo antigo não tem mais caminho. Porque se a gente chegou antes, você pega em 2008, 10, 12, cara, tinha muito ciclismo de estrada no Brasil. E era forte. Porém, a gente viu até o projeto da FUNVIC, que cresceu. Agora, a gente sabe o que que levou a afundar. Infelizmente, agora nós estamos pagando o preço pela decisão errada de toda uma geração. Então, minha opinião, temos que começar pela base de reconstruir. Como? Mentalidade. Galera, o ciclismo não é mais aquilo que vocês viram. Você quer trabalhar? Ou, por exemplo, o sistema Vansini, você espera, de certa forma, inspirar as pessoas, como o Nícolas também, através do Gregário, e de mostrar, olha, você quer conquistar coisas? Você pode conquistar coisas lindas através da bicicleta e viver coisas muito legais. Mas, quais são as bases? Honestidade, limpo, ciclismo limpo, trabalho duro e paixão. Tem que gostar da bicicleta. Tem que gostar do que você faz. Tem que gostar de treinar, de se cuidar. Porque não vai ser fácil. Mas vai ser uma vida muito legal. Só que a base não tem atalho. Não tem como cortar caminho. O que é? Trabalho, paixão, confiança. Sem dúvida. Para tudo na vida, eu diria, não? É verdade. Você tem que acreditar no que você faz. E como é que tem sido fazer o Gregário, né? Com o Bitare e esse retorno de público. Como é que esse bate-bola acontece? Como é que essa troca com os ouvintes, você recebe feedback? Como é que tem sido essa experiência um pouco jornalística um pouco também, não? Para você. Cara, tem sido uma experiência... Eu não tenho nem como descrever o quão bom tem sido, o quanto eu tenho aprendido através do Leandro, do Álvaro, no cycling e dos entrevistados. De cada história inspiradora legal, do próprio de ter que estudar, de ter que sair da minha zona de conforto, aprender. Eu acho que tanto como pessoa, não é uma coisa, né? Eu acho que como atleta, eu sempre aprendi a me expressar através do meu corpo. Ou seja, como pedalando forte, treinando duro e ganhando competições, dando resultados. Mas você também pode se expressar através do seu conhecimento, da sua cabeça, da sua comunicação. Isso é muito legal e algo que eu tenho... O Gregário está me ajudando a descobrir em mim e que tem sido extremamente prazeroso e motivante. E justamente, qual que é o meu objetivo? Cara, a bicicleta me trouxe tanta coisa legal na vida. Praticamente, tudo que eu vivi, as pessoas que eu conheci, poder viajar, culturas, línguas que eu aprendi, países. É meu trabalho. Tudo graças à bicicleta. E poder inspirar outras pessoas a também compartilhar um pouco dessa paixão que eu tenho pela bicicleta é muito legal. Seja através da forma que eu me expresso como atleta, mas também através do Gregário. De trazer esse conhecimento, trazer essa inspiração pra mais gente. Eu acho que inspira bastante gente, com certeza. E é muito bom. O programa realmente é muito bacana, muito bem feito. E sem dúvidas, os convidados também agregam bastante. E cria uma boa corrente. Eu acho que é muito legal. Parabéns demais pelo programa. Obrigado, cara. É realmente até arrepia aqui. Está sendo um negócio muito legal. Não é fácil, porque exige muito esforço, muitas horas. Dá trabalho. O pessoal não tem ideia de quantas horas vão por trás de um programa. Desde preparar a pauta, de realizar as entrevistas, de discutir, de estudar. Então, é um esforço grande, mas está sendo muito legal, muito gratificante. E escutar isso de você motiva ainda mais. É, pô. Sou ouvinte também e gosto. E a gente está sempre aprendendo. Então, isso é legal. E queria te falar sobre, só tocar um pouco nesse assunto, a questão das mudanças referentes à segurança nas provas. Vai ficar mais fácil, hein? Você faz o SuperTuck ou não? É fácil de fazer? Rapaz, você sabe que, para mim, eu acho que quem é mais baixinho não leva tanta vantagem no SuperTuck, porque às vezes você acaba ficando... Eu, particularmente, fico mais aerodinâmico em outra posição do que no SuperTuck. Então, para mim, não vai... Eu não sei se vai fazer uma diferença tão grande. Particularmente, o ponto do SuperTuck gerou muita polêmica, mas tem outras coisas que eu acho que são muito mais importantes, como, por exemplo, sinalização no final das provas, o tipo dos gradios que eles utilizam, controle das motos, que gerou muita polêmica no passado, como que as motos podem ultrapassar o pelotão, porque isso, cara, é muito perigoso. Não tem noção da distância que eles passam, os próprios carros ultrapassando por nós. São detalhes, são detalhes. Falaram, por exemplo, da questão das garrafinhas, de não jogarem. Você fala, pô, pode ser uma besteira. Cara, é uma besteira, porque são hábitos que a gente sempre faz, mas você viu, tem gente que cai no pelotão, porque o cara joga a garrafinha pelo meio, sem querer, pode pegar numa roda. É delicado, é delicado. Sempre me aflige aqueles pés de gradil em triângulo, sabe? Com os pés para fora, aquilo ali, em sprint, não pode usar aquele negócio em corredor. Não, talvez gradil de plástico, com pés que não tenham para fora. Sabe o que eu pensei outro dia? Porque aqui na Europa é muito comum ver aqueles fenos redondos, sabe? Aqueles... De usar aquilo para fora das barreiras ou ao longo, sabe? Para servir como um colchão. Porque tem que ser uma coisa fácil de você conseguir na Europa, de um modo geral. Não pode ser... Porque a gente tem que lembrar que o SEA aí aplica regras mundiais. Mas assim, para as provas grandes europeias, eu pensei nesse uso desses colchões vegetais como o... Até ecologicamente correto, né? Construir barreiras, sabe? Ou esses... Enfim... É uma ideia. Eles usam isso naquelas descidas de carrinho de Rolimã, da Red Bull, né? Exato. É tipo o mesmo princípio. Terminando, hein? Sábado tem Strad Bianchi. Promete chuva. O que esperar da prova? E quais são seus favoritos, Nico? Rapaz, eu estava até olhando aqui antes de entrar algumas coisas da prova e tudo. Porque essa é sensacional, né? Mistura minhas duas paixões. Um pouco de mountain bike com estrada. E se chover, o tempo está meio meio aqui. Olha, eu não ponho minha mão no fogo por ninguém. Eu já vi uma entrevista do Patrick Lefreve dizendo que a manada de lobos ia tentar isolar as presas. Eu acho que tem muita gente. A legal da Strad Bianchi, que eu comentava até no radio, né? É que é uma prova, apesar de relativamente curta, 180 quilômetros, e a gente chamar de clássica, ela tem um acumulado de subida considerável, cara. São mais de 3 mil metros acumulados. Então é dura. Não tem nenhuma serra longa, longa, né? Mas 3 mil metros, para quem pedala aí, sabe que, cara, é subida. Então, ela abre um leque de possibilidades, para a gente que pode ir disputar, muito grande. Desde o cara grande, de clássica, puro e duro. Então, o Sepp van Marck, o Mathieu van der Pooh, o Wout van Aar. Aquele cara que disputa Paris-Roubert. Peter Saga, né? Até um cara quase que um escalador de volta. A gente viu o Pogacar, pode ser uma possibilidade, até preparando para o giro, o Bernal. Eu vi o Etapa Rainha falando que o Sagan está fora. É por causa do Covid. Eu também acredito que, com o Covid, ele vai ter dificuldades. Até porque ele tem que parar de treinar, afeta. Vai ser interessante acompanhar esse comeback dele, né? Sem ritmo de prova. Isso faz uma super diferença. Agora, concluindo... A gente viu essa diferença com o Mathieu van der Pooh, se cortando rapidamente. Esse ritmo de prova que ele veio do Cyclocross, chegou comendo... É passada. É passada. Você viu no Abu Dhabi lá, arrebentou com todo mundo. Então, é verdade. Quem correu já no mês de fevereiro, leva uma vantagem. E, de novo, é uma prova muito aberta. Pode pegar desde o escalador puro de um cara que está... Até o Bernal, num descarto. É mesmo? E até os favoritos... O favorito, para mim, eu acho, foi o Van der Pooh. Ainda mais a maneira que ele atacou no final de semana, agora, na turnê. De 90 km, 80 km. 80 km da meta. E foi pego 1,5 km do final. O bicho vai entrar forte. Ia ser legal ver o Van der Pooh. Mas, Quick Step, como equipe, tem outras cartas aí, como eu falei. Ainda mais se chover. Se chover. Vai ser bem interessante. Vai ser um belo espetáculo, né? Acho que vai ser bonito de ver. Cara, e quem foi o seu maior suporte para seguir essa carreira de ciclista profissional? Nico, o que é que a gente te deu esse suporte para seguir essa carreira? E por que você pedala? Ah, essa é fácil. Eu diria que a família e fé em Deus. Eu sempre tive muito apoio dos meus pais, de todos em casa, e eu acho que isso é chave. Não fosse o apoio e o incentivo deles, eu já teria largado esse negócio há muito tempo. Porque lá em casa sempre funcionou assim. Olha, primeira obrigação, depois a diversão. Você pode fazer o que você quiser. Na vida, a gente vai estar ali para te apoiar. Mas tem que cumprir com as suas metas e fazer isso sabendo, pensando, analisando. Então, desde a época da escola e tudo. E por que que eu... Cultura alemã? Cultura alemã? Um pouco. Eu tenho nacionalidade austríaca também. Quando eu comecei a pedalar, essa liberdade que eu descobri, a possibilidade de conhecer o mundo e tudo que a bicicleta poderia me incentivar, me proporcionar, eu abri os olhos mesmo, eu acho que com a Jaqueline Mourão no Canadá. Quando eu tinha 15 anos, eu tive a oportunidade de passar alguns meses com ela, lá em Montsantin, em Quebec, no Canadá. E eu acho que até lá, eu ainda era juvenil, estava ali naquela época de colegial, né? Estava no segundo colegial e naquela dúvida, né? Pô, o que que eu vou prestar? Se eu vou fazer engenharia? Se eu vou fazer economia? Não sei o que, papapá. Aonde que vai ser? E aí, ali, eu acho que meio, eu já pedalava, pedalava a sério, eu estava na equipe da Scott na época. E eu acho que ali, viver aqueles, aqueles dias, aquelas semanas com ela, com o marido, o Guido Visser, que também foi atleta profissional, foi para as Olimpíadas do Canadá e tudo, foi tipo, aquela, abriu os olhos de falar, cara, ser atleta profissional também é uma possibilidade de vida. E olha que vida legal. E quanta coisa legal que o esporte pode te proporcionar e não te impede de abrir mão das outras coisas, entendeu? Então, eu acho que nesse âmbito também, eu cito a Jaque muito como alguém que influenciou bastante na minha formação e na decisão por me tornar um atleta profissional. Mas o apoio é inegável que vem de casa e essa crença também em Deus e ter fé de que as coisas vão se encaixando da maneira que ele quer para nós. Legal. Muito prazer, Niko. Muito obrigado. Muito bacana, cara. Eu acho que, sem dúvida, você inspira a mim e a muita gente que curte ciclismo, que defende o ciclismo no Brasil, que gosta de falar sobre isso. É muito bom ver você aí trabalhando por isso e contribuindo para que a gente consiga fazer um mundo melhor no final. Que legal, cara. Eu que agradeço tanto pela oportunidade de falar contigo e pelo trabalho que você faz, cara. Porque eu acho que todo mundo que ajuda a difundir a bike, ajuda a incentivar que mais pessoas acessem e tenham conhecimento dessa cultura, eu tiro o chapéu. Todos nesse mundo vivemos e dependemos uns dos outros. Sem dúvida. Muito obrigado. Valeu, Niko. Na verdade, estou tentando criar um negócio que eu gostaria de ver quando eu comecei a acompanhar, sabe? Cara, tem o ATP 200, 500 e 1.000. E tem quatro grandes lãs, sabe? Falta uma narrativa. A narrativa é muito difícil, sabe? Exigir muito do fã.